Oi gente linda, a gente tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal A gente tá perguntando aí o que que eu tô fazendo de boné, jaqueta Porque hoje a gente vai pescar, resolveu pescar do nada, de peneira Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é, eu vou mostrar um pouquinho de tudo lá, tá bom? Mas não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar, deixar seu like, tá bom? E ativa o sininho pra receber todas as notificações do nosso vídeo Eu fico estranha com o meu, né? Fico Pois é gente, quem veio comigo aqui da hermana foi sua milagre, minha mãe Aí eu vou mostrar lá pra vocês algumas coisas lá, tá bom? Espero que vocês gostem, vocês vão ver como pesca de peneira, tá bom? Meu look E siga a gente na nossa rede vizinha, tá bom? No Insta da semana oficial Foi a peneira azul, não ia te rar, mudou? Coitado de rar, parece uma tartaruga com a peneira Tartaruga ninja É, olha a turma que vai, olha A maior da turma Sou eu A gente vai pra acolá, em algum lugar acolá Tem um riozinho, um garapé, uma lagoa É bom Tia Ramanda e a peneira dela Mas por aí tem, mãe Um cacetinho Ali, olha A turma da pescaria Estamos aqui na pescaria Vou mostrar aqui um pouco das meninas pescando com a... Como é o nome, meu Deus? Como é o nome, Paulo? Tem com a peneira O povo ali tudo pescando Vou mostrar aqui um pouco A amiga aí já ia pra ficar só sentada mesmo Vou cuidar o produto que vai ter de Natalha E aí eu solto a asa da minha irmã, né? E aí, ó Eu vou lá também Mãe, agora que a gente começou Quando eu começo, eu fico pegando, ó Só camarão Cuidado aí, Júnior Vou pegar só camarão, comer camarão Não seria bom botar um pouco de água no balde, não? Não, tá bom Deixa que a água vai cair Vai na água, caiu na água também, foi? O que? A água Oi, a gente vai pra chuva Pessoal, não tem o seu manhã, não? Olha, tem como camarão Deixa lá, hein, hein É, né, camarão aí Eu digo assim, não pode botar água dentro do balde, não Pra botar os camarões dentro Bota tudo isso quando a gente tá Acho que não dá pra curtir Deixa aí, deixa aí Segura aqui, mano Olha aí, eu tô fazendo o que é Pra evitar de pular E dar aqui Bora, eu vou aqui, bora Bora, põe a minha, gente Bora, põe a minha, gente Bora, põe a minha Ele vai passar Meu pai eterno do céu, misericórdia Pega o palmo, pega lá, bota o palmo, ele tá lá, ó Olha aí Olha aí É porque a mulher é só adentra, gente Olha, eu peço camarão Não, eu pego os camarão aí, mãe Tô de raio, tô de boa Deixa o outro lado Não faz nada Não faz nada Abaça a barra aí, Palminha Gente, pra vocês Se não estão entendendo A nossa pescaria A gente pega a peneira Essa peneira aí é feita de talo de taboca A gente enfia ela por baixo do mato E arriba com o mato Que é onde o peixe tá escondido, né Aí tem peixe, camarão Só que nessa vez aí não tá dando muita sorte, não A gente não tá pegando peixe assim muito, não, né Mas tem muito camarão pequeno Tá bom, meu filho Tem muito só vocês pijam em pé, hein Tá bom Não, tá todo mundo A água está no bado Ô, caramba Vamos deixar o outro lado O cara ainda não tá indo 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 O que ele aqui? Olha, me assusta não É só ele A água, rapaz Olha, me assusta não sei Olha o jeito Olha a Samanta O Samanta ficou lá O Samanta ficou lá O Samanta não tá difícil O nada não Que ele tá jogando Pra ver que eu não sei o cara A gente tem que ter que ir a bichinha Não é Tá no cará 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 Ô, o moçum É o cará da menina O que é o moçum, mãe? O cará foi-se embora E o que é o moçum? E como é que ele vai sair? Sai no mato O que é o moçum? É uma cobra, é? É, não é? Olha, tem um gatinho Deixa eu ver Eu vou jogar ele fora É uma cobra Joga pra lá, viu? Pois é, né? Deixa aí que eu vou soltar ele Só tirar o gatinho Pra baixar a peneira É o mesmo, derramar É, moçinho Eu não sei não Mas eu acho que eu vou cair fora daqui Não, mostra o moçum Mas, moçum Eu como ele É bem assadinho É bom É igual peixe É, é cobra É igual cobra, menina Pra lá, mãe Pra lá Vira pra lá Pra cá não Ó Ó Ele não cai fora não Ai, meu Deus Quer ser com medo A menina que eu tô com medo de que? É um peixe, menina Ela tá barata Entrou na perna da calça Ô, menina Eu vou cair fora daqui De botar um choço Eu tô com medo Se o moçum for pra ir Não, vem lá Ai, menina Eu tô com barata Eu tô com medo Eu tô com medo O que é que eu vou dizer aqui? Ó, não vai cair não Se tu tá aí com medo É esse que a tua mãe Tá perto da tua mãe Eu tô com medo também, mãe Desfia esse O papel da mamãe A barata é homem Ela cobrou do barramão É, gordinha de um bicho Não quero errar não Que bicho vai te morder 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 Porque ele sai nem tem como ficar preso, né Oi, mãe, ó Que arinha não Tá, peraí O negócio de... Pera aqui, ó Olha, veio de novo Agora esse aqui é meu Ai, meu Deus Aqui é o moçum também Tira aí, tira aí Tira aí, tira aí Gosto da peneira Só tá dando moçum agora Sai desse, não sai dessa água Pega o moçum aqui Aqui é um peixe, né? É Cagatinho O moçum é da água, né? É O povo na pescaria Pescando com a peneira Tô pegando mais camarão Que peixe Peixe bem pouquinho Oi Oi O que que é? Onde vai passar enrolado na verra da peneira Nos capim É todo liso mesmo? É É É, tá bonito Aqui, ó Precisa rolar pra talada Lá pra receio Ciana Aqui na peneira daqui é bom Até o final Olha, é só camarão Camarão O que? Vai, corre O mael pescando A pescaria também Estou aqui só de Filmando A gente vai jogar bem de tudo dentro da água Sinceramente Tem que entrar só olhar O que é que é que é? Olha a pangola O que é que é? Eita Essa aqui perdeu o rabo Em algum lugar É não, é aleijado a bichinha É não Não é essa outra não Tem nada não Bota aqui Onde é que é o camarão? Desce no vestido Só o camarão aí dentro Lá vem a turma da pescaria Lá atrás Quero ir por aí agora O Kenos, o Civaldo Acho que estamos a três vezes já É o velho do rio Lá é o velho do rio Gente, lá vem o velho do rio Da vida real É o velho do rio, gente Da vida real É o velho do rio, Paula Chegou E aí, velho do rio Eu vou mostrar a tua foto Para o comorundume Os eleões O velho do rio está pescando Com a peneira É o velho do rio É o velho do rio É o velho do rio Olha, praqueza toda Só para a cobrir agora É boa assada É boa assada É boa assada É boa assada É parente do velho do rio Como vocês estão vendo aí, gente A gente levanta a peneira Cheia de mururu Que é esse mato aí A gente chama ele mururu É pesado A gente levanta a peneira com ele Aí tira ele sacudindo Que se tiver peixe, o peixe fica na peneira É um trabalho danado, gente A gente arriba um peso Quando às vezes termina não vem um peixe Só camarão Esse aí é grande É o mesmo não É o outro É da mesma caminha É bom a gente fazer isso de vez em quando Que distrai a mente É um cara preto O povo agora está mudando de lugar Para ir pescar novamente Atravessando a lagoa Para ir para o outro lado Chegamos no outro lado da lagoa Ai meu Deus Ai meu Deus Aqui é do mineral Dá para beber Bebe aí, gente Olha o mundo que é bem radinho Segura, né A peneira A peneira E lascou tudo É para a mira Bate mais Aí ele está rafiado Aí ele fofou De que eu moço Estou gravando A dona filha O moço passou aí Foi, menina É da noite O moço foi muito Com barata dada Não gostei O moço foi muito bom O moço está fazendo show Só está na hora de não ir embora São exatamente A mesma hora de ontem Para não gastar a de hoje O que a Jocasta tem? Mostra os peixes aí Para a galera Camarãozinho A Jocasta aí Salvando esse daqui Eita